Eu, quando era novo, não posso dizer propriamente que tivesse grande conhecimento ou que soubesse, efetivamente, é o que eram os problemas do mundo. No meu mundo era tudo alegre e tudo de cores. Lembro-me particularmente de ver o meu pai ver o filme da Lista de Schindler e eu estar a ver com ele e não perceber como é que aquilo tinha acontecido realmente. Uma coisa que me chocava muito e que se calhar não arranjava de maneira porque não tinha muita informação e era pequeno, não conhecia o mundo, era os sem-abrigo. Por me aperceber ao longo do tempo das notícias e do que é que aquilo significava, eu achava que tinha de fazer alguma coisa e porque como eu era era e sou de uma cidade no interior, não havia, não havia, não há um impacto muito grande das coisas a nível local. As pessoas não se apercebem muito da influência que tem e na realidade que lhes toca. Acho que inevitavelmente o primeiro facto mundial com o qual me confrontei foi, de facto, o terrorismo em consequência daquilo que foi esse atentado de 11 de setembro. Só comecei a perceber as diferenças que existem no mundo há pouco tempo. Se calhar aos 13, 14 anos, 15, é que comecei a ganhar um bocadinho mais de consciência e também a noção do papel que uma pessoa pode ter para mudar as coisas. O campo de trabalho é uma loucura. Quando vim para a Amnistia ao início, eu achei isto tudo para correr mal. Isto são cerca de 100 miúdos, todos juntos, 4 dias. Nessa altura pareceu-me bastante apelativo e quis entrar. Com pessoas que não conhecem sobre uma organização que a maior parte deles nunca ouviu falar. Fomos basicamente em bando representar a Escola Secundária de Irmezino e chegamos, como todos, a medo. Não sabia o que é que ia falar ou do que é que se ia tratar. Íbamos falar sobre direitos humanos. Foi como descobrir um mundo novo. E é só espetacular. Aprendemos a ser ativistas, aprendemos o que é que é a Amnistia, aprendemos a tolerar, a viver boa. Acabamos por ser distribuídos por vários grupos e acabamos por conhecer, dentro desses grupos, pessoas de outros grupos de amigos, de outras escolas, de outras partes do país e que inevitavelmente tenham outras experiências e também outra visão do mundo. Estou já aí com aquela ideia de partilhar experiências, de debater assuntos que se calhar não debate noutros sítios. Não é como numa escola em que há poucas pessoas interessadas em discutirmos temas. É o facto de eu poder dizer tudo sem ninguém me julgar. Poder dizer a minha opinião e saber que alguém está lá para ouvir e está lá para repostar, se assim, o quiser fazer. É dos quatro melhores dias, a nível pessoal, profissional e em termos da organização em si, mais produtivos, porque é daqueles quatro dias onde nós temos resultados imediatos. Aprendemos de forma informal e lá está, é essa descontração de todos que faz com que os resultados sejam tão bons. Estar em contato com realidades diferentes, poder debater assuntos com os quais eu nem sequer tinha pensado. Vemos pessoas a crescer à nossa frente e conversas bem argumentadas e bem profundadas em determinados temas. Ou seja, eu pensava, é assim e é assim, nunca pensei de outra forma. E é a reação deles. Quando se percebem que muitos dos jogos que eles jogam acontecem de vida real a pessoas reais e histórias reais. O que eu gostava era um mundo sem conflitos. É muito complicado. Um mundo sem, onde não se tivesse ainda de empurrar por problemas de pobreza, de epidemia, de ditaduras e de guerra. Pessoas para um oceano em barcos com lotação para 10, mas onde vão 100. Isso era o mundo que eu queria. Um mundo onde as pessoas se sentissem bem e seguras no seu país. É esse o efeito de como as coisas mudam diariamente. É a pessoa a perceber-se sobre a própria realidade e a pessoa a perceber-se que é ela que tem o poder para usar isso mesmo. Acabei por entender que cada um de nós é uma gota de um oceano. Ou seja, todos nós podemos contribuir e todos nós somos importantes. Nem todos nós vamos receber o Nobel da Paz, mas que tenhamos a capacidade de fazer o nosso próprio Nobel numa realidade vocal, escolar, o que for. Mas que possamos fazer a diferença, reagir contra as injustiças e poder contribuir desta forma pequena, mais grande, para a construção do melhor do mundo. Porque é esse efeito multiplicador. É um bocado uma matemática simples. Os dois mais dois fazem o quatro. Isto não é um efeito mundial. É regra simples. É óbvio. E fico muito contente de poder ter e continuar a fazer a minha parte e o meu papel nessa equação. Eu adorei o campo de trabalho. É esse o meu primeiro campo de trabalho e os outros também. Moldaram muito a minha personalidade e decidiram em grande parte do meu futuro. Nós podemos fazer um mundo melhor. É só dar as ferramentas para as pessoas a perceber. Ninguém não as ensina. A minha ambição é mesmo trabalhar em organizações não fundamentais. Ir para o terreno, sentir as pessoas, trabalhar com as pessoas. Gostava que a humanidade tivesse mais consciência uns dos outros. E houvesse mais essa própria humanidade de uns pelos outros. Gostava que isso passasse a acontecer. Não daqui a cinco anos, mas se calhar um bocadinho menos de tempo de espera. Olá, sou Marina Ferreira. Tenho 18 anos. Venho de Fátima. E participei no campo de trabalho de 2013 e 2014. Olá, eu sou Pedro Pereira. Tenho 24 anos. Sou Virmezino. Estive pela primeira vez no campo de trabalho de São Pedro do Sul como participante e como monitor no campo de trabalho da Torreira em Aveiro. O meu nome é Manoel Coutinho. Tenho 18 anos. Venho de Fátima. Vou para o meu quinto campo de trabalho. O meu primeiro foi em 2011, em Almonte. O meu nome é Ana Fonseca. Tenho 25 anos. Sou natural da Correira. E fui monitora no campo de trabalho da Avenida Internacional em 2013 e 2014. Enquanto o flusho florecimento. USO esperanças mesmo com Próximo. Tirozhes. 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 Obrigado.